Galera, se você procura Gift Card, é o melhor preço aí para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e outros Conheça aí agora a Seven Card, entrega imediata pra vocês, então link na descrição Salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo Dois jogos gratuitos aí por bug pra você resgatar agora diretamente no seu Playstation 4 Resgatou, é seu pra sempre Incluindo um novo método muito importante E antes de tudo, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito E ative o sininho para receber todos os vídeos E bora lá Então galera, vídeo de hoje mesmo que saiu tinha mostrado os detalhes aqui do novo jogo que tinha saído gratuito Da noite de terça-feira pra madrugada e de quarta-feira, muita gente resgatou Mas tem um novo método aqui galera, desse jogo Do Old World New Test Mas deixando bem claro galera, vocês precisam da Plus Extra Old Lux Se você tiver a Plus Extra melhor ainda, pra poder você fazer esse bug aí E deixar na sua biblioteca pra sempre Um detalhe aqui, acabou sua Plus Você ainda vai ter esse jogo Então simplesmente colocou aqui, ó ODD já vai aparecer, né Old Old New Test Que eu já tinha mostrado aqui um pouco mais cedo E galera, a única coisa ruim desse jogo aqui Que você vai ter que ter a Plus Mostrei mais cedo, muita gente resgatou Sem precisar da Plus Extra Porque com a Plus Extra Old Luxe você pode resgatar este game Então deixando bem claro aqui, pra quem não tinha nenhuma Plus Tava conseguindo pegar realmente Então se você tem a Plus Extra Dá pra pegar este game mesmo acabando sua assinatura Então é o seguinte galera, vocês vão vir aqui escolher uma versão Não vão clicar aqui diretamente baixar Vocês vão escolher uma versão que tem poucos jogos que tem isso, muito raro E aqui ó, como eu tinha mostrado mais cedo Tá aparecendo realmente o preço, né Que na madrugada não tá aparecendo, tá pessoalmente pra baixar E aqui o jogo incluído com a Plus Vocês simplesmente vão selecionar esta daqui Colocar pra baixar galera Igual eu tô fazendo aqui Eu tenho a Plus Deluxe Então tá disponível tanto no Extra ou Deluxe Vocês vão colocar pra baixar Não vão baixar o jogo todo E simplesmente vocês vêm aqui em notificação E vão cancelar esse download galera Vou vir aqui ó, cancelar Deixa calcular tudo certinho ó, calculou Cancelar e excluir E vou voltar lá Voltando lá, vamos lá voltar Vou voltar tudo certinho Colocar aqui ODD não precisa ser tudo ó Colocou aqui ODD bem rapidinho Já vai aparecer incluído aqui Com a Plus né, como tá mostrando Depois Beleza Na parte de escolher versão galera Olha o que aparece Jogo para download gratuito Não apareceu aí o preço Mas como eu já tinha baixado né E excluído Já foi praticamente automático Na hora que eu baixar aqui ó Não vai para a parte de baixo Vai aparecer na parte de cima aqui Vocês vão na parte de cima Baixar E pronto Simplesmente Já tá adicionado E não vai aparecer O símbolo da Plus galera Igual aqui para vocês verem Tá baixando ainda Mas não tá aparecendo O símbolo da Plus ali do lado Mesmo quando o jogo tá baixando Já era para aparecer o símbolo da Plus E não tá aparecendo Assim no caso aqui do Crash Bandicoot 4 né Que mesmo eu baixando Já tava o símbolo da Plus ali do lado E nesse caso aqui não tá Ou seja Mesmo acabando o seu serviço da Plus Serve para se você não precisar renovar Depois a Plus Esse jogo vai ficar para vocês Para sempre Principalmente na sua biblioteca Quando vocês quiserem jogar Já vai estar lá bonitinho Então só acrescentando aqui galera Um outro método né Para deixar esse jogo para sempre Aquele método lá infelizmente consertaram Quem não tinha Plus Nem Essenso Nem Extra Nem Deluxe E tô mostrando aqui Já atualizando essa informação aqui Para vocês bem rapidinho Beleza E outro jogo aqui galera Que ainda está gratuito E por bug Para sempre Diretamente no seu Playstation 4 E não sei se dá para fazer no Playstation 5 Mas eu acho que não É do Uncharted 4 Isso mesmo Uncharted 4 Continua gratuito Por bug E é o seguinte galera Vindo aqui Na biblioteca Apesar que muita gente Ainda não tem Principalmente depois Da atualização Da nova Plus Ainda está disponível Vocês viram aqui Na Plus né E aqui Está O Uncharted Que precisa fazer esse bug O Uncharted No Android Collector Vocês precisam ter esse jogo Adicionado Na sua biblioteca Principalmente se você Pegou esse jogo Na Plus Ou comprou alguma promoção Dá para fazer Esse bug Resgatando Uncharted 4 Então Simplesmente Vocês vêm aqui Em visão geral E aqui O banner Do Uncharted 4 Clicou No banner Do Uncharted 4 Vocês vão esperar Aqui ó O meu já está comprado Tudo certinho E vocês Vêm aqui também Ó Como vocês podem ver Está o preço Vem aqui Na página de jogos E aqui também galera Escolher uma versão Esse daqui Não precisa de Plus Nem nada Não precisa de nada Galera Simplesmente Vocês vêm aqui Como está vendo comprado E vai escolher Uma versão Vai estar aqui Mais ou menos Desse jeito E vou mostrar a imagem Como vai estar Para vocês clicarem Vai estar gratuito Aqui né Do jeito Certinho E simplesmente Só clicar E resgatar Cara Simples assim E ainda está disponível O bug do Uncharted 4 Principalmente Se você não tem Outro método também galera É com o Uncharted The Lost Legacy Você tem no Uncharted The Lost Legacy Vocês vai na última opção Como está na imagem Uncharted 4 Muito simples também Não tem segredo nenhum Com o jogo aí Vocês tem que ter O Uncharted The Lost Legacy Vocês não tiverem O Don't Entered Ray Collect Simples assim Vocês vêm na última opção Clicou para baixar Vai estar 100% Gratuito também Então mostrando aqui também O bug do Uncharted 4 Gratuito ainda Está disponível Mesmo com o novo serviço Da Plus Que chegou aí Para todo mundo Cara Então se você não tem Pega aí agora De bandeja Então é isso galera Mostrando aí Dois jogos De graça Um precisa da Plus É claro E o outro Não precisa Simplesmente Ainda funcionando E só resgatar Diretamente O PS4 E se você gostou Do vídeo Já deixe sua força De sempre Deixando seu like Se inscreva No canal E ative o sininho Para receber todos os vídeos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E fui